Para o nosso giro, vem a Bruna Froener falar sobre um alerta da Marinha para ondas de até 3 metros no litoral do Paraná a partir de hoje. Bom dia para você, Bruna. Bom dia, Rafa, Rifa, todos os ouvintes. Isso, a Marinha do Brasil avisa que a passagem de uma frente fria em alto mar poderá afetar a faixa litorânea entre os estados do Paraná, Rio Grande do Sul e de Santa Catarina ao sul de Laguna, com ondas de direção sul a sudeste, com altura de até 2 metros e meio entre as noites do dia 18, hoje e 19 de agosto. O mesmo sistema poderá afetar a faixa litorânea entre os estados do Paraná e do Rio de Janeiro ao sul de Arraial do Cabo, com ondas de direção sudoeste a sudeste, com altura de até 3 metros entre a noite do dia 18 e amanhã do dia 20 de agosto. Então, ou seja, hoje, amanhã e depois de amanhã. E olha, a Marinha do Brasil mantém todos os avisos de mau tempo em vigor no endereço eletrônico. A pessoa pode procurar lá o site da Marinha, que tem as informações meteorológicas, que também podem ser visualizadas na página do Serviço Meteorológico Marinho no Facebook, que é o facebook.com.br serviço meteorológico mp. E por meio também do aplicativo Boletim ao Mar, disponível para download na internet, tanto para o sistema Android, quanto para o iOS, né? Desenvolvido entre a Marinha do Brasil e o Rumar, o Instituto Rumo ao Mar. Então, alerta-se aos navegantes que consultem essas informações antes de se fazerem ao mar, né? E solicita-se ampla divulgação às comunidades de pesca e esporte, diz a nota oficial da Marinha. Então, é importante, né? Principalmente para o povo que vai realmente para o mar ficar atento a essas condições agora divulgadas aí pela Marinha do Brasil. Rafa, volto com você e com o Riva. Um bom dia para você. Obrigada, Bruna, para você também. Hoje a gente está lutando com a chuva aqui com a internet, né, Riva? A briga está feia. A briga está feia. Um a zero para ela hoje. Um a zero para ela. Está sendo o Flamengo aqui do jornal? Está, está. É um mengão, né? Muito bem, vamos conversar com a nossa...